Chuva forte em alguns pontos da região sul, que não são o interior do estado do Rio Grande do Sul, que precisaria de mais umidade. Enquanto o Mato Grosso já está colhendo a safra de soja, o Rio Grande do Sul ainda nem conseguiu plantar em algumas áreas por causa da estiagem. A gente observa aqui, chance de chuva mais forte no nordeste do Rio Grande do Sul, em boa parte de Santa Catarina e o oeste do Paraná. E no interior da região sul, lá na região de Uruguaiana, tempo muito seco e todo esse tempo seco vai elevar muito as temperaturas. No fim de semana dá para a gente esperar até 40 graus, no último dia aí do ano a gente vai ter entre 35 e 40 graus. Vamos começar então em 2003 de forma muito quente, o que provoca o estresse hídrico das lavouras. Em relação à quantidade de chuva, apenas o Paraná e Santa Catarina e parte do norte do Rio Grande do Sul é que recebem um volume um pouco mais significativo. Ou seja, tem pancadas, mas não são pancadas generalizadas e muito menos vão atingir de forma significativa o oeste do Rio Grande do Sul.